Boa noite a todos os queridos irmãos que vão se conectando mais uma vez na transmissão que não é minha é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na permissão dele ele me deu essa oportunidade de estar convidando a todos os irmãos para nessa quinta-feira estará de volta momento de oração às 21h nesta quinta-feira. Você é o nosso convidado para estar participando você que precisa de uma bênção você que precisa de um milagre você que precisa de um renovo de uma transformação de uma purificação você que quer aceitar Cristo como seu único exclusivo Salvador amanhã é oportunidade para estarmos orando e cramando em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo também estarei fazendo uma oração especial para o nosso Brasil para a nossa pátria. para a pranauta dos ministérios para tudo que tem acontecido dentro do nosso país em nome do Senhor Jesus a guerra que está para se iniciar aí esse negócio que vai acontecer dia 31 de março essa manifestação as forças as forças aos militares as forças aérea os batalhão da polícia tudo que for militar vai estar se vai estar querendo acabar com tudo que está acontecendo com o Brasil e nós vamos entrar em TCD porque o que está escrito na palavra de Deus quem somos nós para inverter? o que está escrito na palavra de Deus quem somos nós para tirar uma vírgula o que está escrito está escrito e tem que ser cumprida não vai ser polícia militar não vai ser exército não vai ser o BOP não vai ser presidente não vai ser lei nenhum que vai mudar aquilo que Deus decretou sobre essa terra porque do mesmo jeito que ele fez a lei ele pode destruir a lei e quando Deus resolve destruir a lei quem está quem está quem está sendo destruído somos nós nós então deixamos de viver aquilo que ele criou com tanto esforço com tanto fruto que foi essa beleza quando a gente sai para fora da nossa casa que a gente vê pessoas carro moto a gente vê natureza a gente vê paisagem linda a gente vê o céu vê as estrelas vê a lua então queridos irmãos que nessa noite você venha receber esse convite eu não estou aqui eu não estou aqui para pregar não estou aqui para falar que que amanhã você vai ter uma porta de emprego que amanhã o seu salário vai aumentar que amanhã você vai andar de Ferrari que amanhã Deus vai te dar 20 mil não eu não prego isso não eu prego é salvação eu prego é o caminho do céu primeira coisa que eu quero falar com todos que estão me assistindo a salvação ela é de graça ela é 0800 graus mas para entrar na porta estreita tem um preço a pagar e cada preço tem uma prova e cada prova tem uma tempestade e cada tempestade tem um ser muito valioso que se chama Jesus não tem maior e nem menor é Jesus Cristo é único é o ser que que deu a tua vida eu quero ver se tem alguém que tem coragem de fazer o que Jesus Cristo posso ser sincero ninguém porque vai todo mundo cagar nas cueca e sair correndo porque herói como herói é só Jesus Cristo é o único que salva é o único que cura é o único que liberta é o único que transforma é o único que purifica é o único que restaura casamento é o único que restaura filho é a única que é o único que vou falar eu vou falar eu vou falar que ressuscita dos mortos Lázaro não estava morto há quatro dias não cheirava mal ele não ressuscitou Lázaro a filha de Jário não estava morta para muitos estava morta mas para Jesus estava no sono profundo no sonho maravilhoso Jesus não ressuscitou Jesus não acordou você acha que vai ser diferente no dia de hoje? então queridos irmãos eu vou estar compartilhando uma live que eu fiz ontem ao vivo momento da palavra falando sobre no livro de 1 Samuel capítulo 1 versículo 1 ao 21 que fala sobre Elcana e Ana a oração de Ana o milagre de Ana e ali Deus está ensinando como orar como quebrantar o coração dele como receber a bênção mas lembrando para cada bênção há uma aprovação para cada aprovação há tempestade e para cada tempestade há Jesus Cristo eu quero dizer a todos queridos irmãos nada vem de mão beijada nada vem de mão beijada tudo é com esforço tudo é com força de vontade tem muitas pessoas que estão me criticando por causa das minhas lives me criticam às vezes me humilham porque fala que estão esperando estão esperando e nada acontece mas espera aí como é que você está esperando ah já sei amado vou fazer uma simulação aqui você está deitado na cama perninha cruzadinha perninha cruzadinha aí ó ah meu Deus eu vou esperar com paciência no Senhor e o Senhor vai derramar a bênção ah meu Deus amanhã eu sei que as portas vai se abrir ah meu Deus oh Jesus Deus não é assim não Deus primeira coisa ele quer o teu esforço primeiro ele aprova o teu esforço para depois ele mandar a bênção para depois ele mandar o maná se você se você se você quer realizar seu sonho corre atrás sai desse sofá sai dessa incomodade sai dessa televisão sai dessa balada e vai correr atrás do seu sonho ah quer ser doutor então vai correr atrás do seu sonho de ser doutor ah quer ser médico então vai correr atrás do seu sonho para ser médico quer ser advogado então vai correr atrás da advocacia é a mesma coisa a salvação quer ser salvo quer entrar na porta estreita começa a correr atrás começa a correr atrás da sua salvação não é porque o seu nome está escrito no livro da vida que você vai entrar no reino do céu então se fosse assim então o diabo também entra no reino do céu o Lúcifer também entra no reino do céu eu não hoje eu não estou muito hoje eu estou um pouco cansado então eu convido você você que está precisando de oração mas eu quero falar uma coisa que o Espírito Santo está me incomodando não vai ser a minha oração que vai dar a bênção a você vai ser a sua oração com Deus você que vai dobrar o seu joelho e vai orar e quando eu tiver orando você vai estar orando porque Deus está mandando falar a minha oração vai interceder eu vou ajudar você a interceder você vai ter o seu 100% a minha oração vai completar o seu 100% da sua oração para quebrantar o coração de Deus para que te abençoe não fica lá tem muitas pessoas que nós começamos a orar nós estamos orando por ela e ela glória a Deus aleluia louvado seja o nome do Senhor e Deus quer que você ora Deus quer que você derrama Deus quer que você chora Deus quer que você grita Deus quer que você crame Deus quer que você se humilha Deus quer que você se entrega Deus quer que você faça de tudo por ele para que ele te abençoa não é ficar dando glória a Deus não é ficar dando aleluia não é ficar repetindo a mesma que é repetido durante o culto Deus quer ouvir você desabafar com ele ah você não sabe desabafar vou te ensinar é assim que desabafa Senhor não estou aguentando mais pai oh Senhor Deus eu estou passando por isso e isso e aquilo ah Senhor meu filho está assim meu filho não respeita meu filho levantou a mão sobre a minha cara Senhor meu filho cai e me matou é assim que você tem que cramar o Senhor é não esperar o pastor ou um servo do Senhor ficar orando por você que não vai adiantar nada porque a bênção não vai vir para você vai vir para aquele que está sendo que está orando vai ser para aquele que está sendo que está cramando aquele que se está humilhando diante do Senhor se você quer receber sua bênção se você quer mudar tua casa a oportunidade é essa toda quinta-feira vou estar com o momento de oração e toda terça-feira vou estar com o momento da palavra você que gosta de ouvir palavra você que está buscando a salvação você que está buscando a vida eterna você que está buscando está mais próximo de Jesus mais próximo do Espírito Santo mais próximo de Deus a oportunidade é essa é toda terça-feira às 21h estou com o momento da palavra sempre tem um livro um livro ali aonde Deus tem me usado para pregar o evangelho de Cristo toda terça-feira às 21h e toda quinta-feira não tem momento da palavra é momento da oração é você e Deus porque a minha parte com Deus eu já estou fazendo Deus não quer que você fica no seu mundinho Deus não quer que você fica no pior Deus quer sempre dar o melhor o melhor e você sabe de que quando Deus me fala que quer dar o melhor você sabe de onde vai me lembrar do povo hebreu quando saiu do quando saiu da mão do faraó do Egito e estava indo para a terra prometida quando chegou no meio do deserto no meio da provação queria ficar no Egito sofrendo sendo escravizado eu não sei o que você tem passado eu não sei qual é a sua escravidão eu não sei quem está escravizando você mas se você quer sair do seu dessa escravidão se você quer ir a terra prometida a terra da salvação toda terça e toda quinta eu estarei ao vivo às 21h a oportunidade é essa então fica o convite fica o convite de Deus fica os horários terça e quinta às 21h em diante estarei ao vivo em nome do Senhor Jesus e vai ter uma terça e uma quinta especial com participação especial de alguns pastores Deus que vai estar intercedendo pelas nossas vidas e nós vamos estar intercedendo junto com ele um cramor forte para mudar a nossa história como diz a música do Fernandinho Deus tem uma nova história Deus tem um novo mundo Deus tem um novo mundo Deus tem um novo mundo Deus tem uma nova aliança e Deus tem um novo reino e Deus tem uma nova salvação para cada um de nós então fica o convite para todos em nome do Senhor Jesus eu quero fazer uma oração antes de encerrar essa live pai em nome do Senhor Jesus meu pai o convite foi dado o convite foi feito Senhor entregamos meu pai cada um nas tuas mãos que estão precisando de um milagre que estão precisando de uma resposta do Senhor meu Deus pai querido pai amado que o Senhor venha abençoar meu Deus que o Senhor venha preparar as pessoas que vai estar toda terça e quinta meu pai dando essa audiência ouvindo a palavra do Senhor aprendendo do Senhor as pessoas que querem morar no reino do céu as pessoas que não estão querendo bem materiais sabe meu pai que bem materiais fica sobre essa terra a gente não leva carro no cemitério a gente não leva moto no caixão a gente não leva dinheiro meu pai a gente não leva nada uma coisa que a gente leva meu pai a nossa alma o nosso espírito meu pai para o nosso caixão e do nosso caixão nós vamos nos encontrar com Jesus Cristo naquele lugar que ele tem preparado pai querido pai amado que nessa noite o Senhor venha nos abençoar que nessa noite o Senhor venha nos iluminar que nessa noite o Senhor venha dar a tua proteção a campo teus anjos ao redor das nossas casas dos nossos lares e das nossas famílias proteja de todo o mal Senhor em nome do Senhor Jesus dê uma noite abençoada a um sonho abençoado e que o Senhor cada dia mais possa manifestar o seu poder pai assim eu te agradeço por essa live assim eu te agradeço pelo convite assim eu te agradeço pela vida de cada um que aqui se encontra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém e graças a Deus eu quero agradecer a deixa eu ver quem conectou a Ju Ramos quero agradecer a Tereza Cristina Gilson Wilson Alves quero agradecer Fernanda Brito muito obrigado pelo teu carinho Marisa Alves muito obrigado Keliana Ferreira muito obrigado pelo teu carinho Elita Barreto muito obrigado Copa Verão Cataguas Lúcia muito obrigado pelo teu carinho Angela Maria muito obrigado Acreia muito obrigado Ellen Pereira muito obrigado primeira vez que você está participando eu fico muito feliz pela tua participação por você estar assistindo em nome do Senhor Jesus a Cráudia Silva a Cráudia Silva já é um ouvinte da palavra do Senhor Nato que Deus possa abençoar tua vida tá Cráudia e pode ter certeza que o teu milagre está chegando Celino tá com saudade Celino Celino tá voltando participar de novo conosco nessa transmissão ao vivo os Rosa Motopeça os Rosa Motopeça muito obrigado pelo teu carinho Lorena Santos Matins muito obrigado pelo teu carinho e lembramos queridos irmãos que em breve na cidade de Cataguás a nossa TV a TV mais esperado tá sendo mais esperado e guardado por todos cataguazenses uma TV voltado para a obra de Deus pela palavra de Deus voltado para Cristo vai ter notícia da cidade de Cataguás tudo que está acontecendo na cidade de Cataguás notícia, jornalismo tudo ocorrendo na cidade de Cataguás a cidade de Cataguás, Minas Gerais merece ter uma TV como São João de Polo Santo tem a TV como Murié tem a TV o Bá tem sua TV e eu fiquei sabendo que tem uma outra cidade aí também já conquistou uma TV pelo Ministério das Comunicações para a honra e para a gola do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Cataguás em breve já vai ter a TV e eu tenho certeza que você que mora aqui em Cataguás você que mora em outros estados vai estar dando vai estar participando dessa TV voltado para Cristo voltado para a região da Zona da Mata e vai ser sua vitória louvou e adoração queridos irmãos já conquistamos a aprovação da ANSINE já conquistamos o direito da ANSINE já de rodar já está no decreto da lei do Código Penal Brasileiro que a Conexão TV de Cataguás não é uma TV pirata e nem uma TV clandestina é uma TV praticamente que está na lei agora só falta aprovação da ANATEL aprovação da ANATEL para que nós possa botar no ar a nossa TV Conexão TV de Cataguases a Palavra de Deus passa aqui então fique na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus compartilhe essa live compartilhe ajuda a evangelizar a obra de Deus e de por todo pregai o evangelho de Cristo amai o teu próximo amai o teu próximo como você ama a si mesmo amar a Deus também sobre todas as coisas tá queridos irmãos um forte abraço fica com Deus te aguardo você amanhã às 21h da noite com o momento de oração então eu vei eu vei